Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um ritual bastante interessante de prosperidade, mas ele é diferente para cada signo. O ritual é o seguinte, você tem que cultivar uma plantinha, mas essa plantinha ela é escolhida, ela é definida de acordo com o teu signo. Isso é um ritual para trazer boas energias, para trazer uma energia de prosperidade, de bem-estar, de realização para a sua vida. Então nós vamos falar qual é a plantinha que deve ser feita para casa signo, mas antes a gente deve dizer o seguinte, você deve cuidar dessa plantinha, você deve remover as ervas daninhas que surgem no vaso, no vasinho de planta, você vai colocar um vasinho de planta e vai deixar no lugar onde te aprover, que for o melhor para você. E no dia do seu aniversário você deve dar uma geral nela, se for o caso de substituir as plantas, substitui, se for o caso de substituir inclusive o vasinho, substitui, de fazer tudo de novo, mas você deve ter sempre aquela plantinha e você deve cuidar dela, deve regá-la, deve, enfim, ter todo o cuidado para que ela esteja sempre bem. Caso aconteça alguma coisa com a plantinha, você deve plantar outra urgentemente, tá gente? Então vamos ver qual é a planta para cada signo. Se você é do signo de Ares, a sua planta é a urtiga, ou qualquer planta que tenha espinho, desde que não seja o capto, ok? Se você é do signo de Touro, a sua planta é o Miosotes, ou o Bálsamo. Você deve, quando for plantá-la, colocar três pedrinhas brancas na superfície do vaso. Se você é do signo de Gêmeos, a sua planta é o Trevo. Se você conseguiu um Trevinho de Quatro Folhas, você deve deixar ele secar, plastificá-lo e usar como seu talismã da sorte. Viu gente? E tem inclusive, atualmente, tem gente que usa, tem gente que vende aí, bulbo de Trevo de Quatro Folhas, ok? Se você é do signo de Leão, a sua planta é o Antúrio, mas tomando cuidado para que não formem tolceiras. Por isso é sempre bom estar podando a plantinha e tirando os restos secos, as folhas secas, tudo dali. Se você é do signo de Virgem, a sua planta é a Orquídea. Só que a Orquídea é uma planta que demora para dar flor, então você já pode comprar uma que já esteja florida. E você deve, as três primeiras vezes que você for regar, usar água benta para a planta se desenvolver melhor. Se você é do signo de Libra, a sua planta é o Cravo. Mas você deve escolher três plantas que dê flores de três cores diferentes e você deve deixar espalhar bem. Se você é do signo de Escorpião, a sua planta é a Vassourinha ou o Bambuzinho. Mas você não deve deixar que se forme tolceira muito alta. Então você deve estar sempre podando, sempre que puder. Se você é do signo de Sagitário, a sua planta é a Samambaia. Você pode ter até três de variedades diferentes, só que no máximo três. E as mudas devem estar em vasos separados. Se você é do signo de Capricórnio, a sua planta é o Cacto. Mas você deve tomar o cuidado de escolher uma planta que dê flor. Se você é do signo de Aquário, a sua planta é a Renda Portuguesa. Sempre deixando ela se derramar para fora do vaso. Ou então você pode plantar dinheiro em pencas. Se você é do signo de Peixes, a sua planta é a Verbena. E você deve colocar na superfície do vaso, três pedrinhas redondas tiradas de rio. Pequenas. Não tão pequenas. Que seja apropriada ao tamanho do vaso. E você deve evitar também o excesso de água na hora que for regar. Ok, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E até a próxima, se os céus assim o permitirem. Se gostou, não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, ok? E compartilhar também nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+. Ok, gente. Então até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.